Meu Anjo Azul Onde está você? Que saiu pra ir buscar Uma estrela nunca mais voltou Cris, diz pra mim Onde se escondeu? Em que lua vai voltar? Em que sonho Falte logo o anjo meu? Não tenha medo Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tem nada de pecado Só tem gosto de maçã Não tenha medo Só tem gosto de maçã Cris, diz pra mim Onde se escondeu? Em que lua vai voltar? Em que sonho Volte logo o anjo meu? Não tenha medo Desse amor bonito Desse amor bonito Nosso amanhã Ah, meu beijo anjo Não tenha medo Não tenha medo Desse amor bonito Não tenha medo Não tenha medo Não tenha medo